O lote número 3 está chegando, encostou, funcionou. É um Voyaging 1.6 também, olha que beleza. Ele é 18-19, é manual do proprietário, hein? Todos os veículos do leilão de hoje, documentação em andamento 30 dias úteis. É um leilão especial de giro de estoque do Banco Bradesco. Lote número 3. Lote número 3 é um Voyage 1.6. Manual do proprietário, completinho, 25, 25,5, 25 e 500 online, 26, já tenho 26 e 500 no auditório. E 500 agora e 500, vamos lá, 27 online e online, vamos em frente, 27 mil, vamos lá, 27,5, 27,5, 27,5, 27,5 no Voyage. Olha que maravilha, carro de 51 mil quase, 51 mil praticamente, já tenho 28, já tenho 28 mil, 28,5, vamos em frente, 28,5, 28,5. 29 mil, 29 mil, 29 mil, 29 mil, está tudo no online e vou vender, vou vender por 29,9,9 mil e 500 e 500 online. Vamos de 200 agora, quem pagar mais leva, que beleza, leva esse Voyaginho para casa. Hoje ainda, 29 mil e 500, vou vender por 29 mil e 500 e 500, é venda online, 1, 29 mil e 700 e 700, é venda online, 1, 29 mil e 700 e 29 mil e 900, é venda online, 2, 29 mil e 100 e 30 mil e 100, está só no online e 300 agora. 300 online, 300 online e vou vender, 300 mil e 300, é venda online, 1, 30 mil e 300, é venda online, 1, 30 mil e 500 e 500 online, online e online e 30 mil e 500. Vou vender, 300 mil e 500, é venda online, 1, 30 mil e 500, é venda online, 2, e 30 mil e 500, 700. 700 online, 700 online e online, 700 online e vou vender, 1, 7, 700 e vou fechar, 2, e 900, e 900, e 900, está só no online e vou vender, 1, 30 mil e 900, é venda online e 2, parou, não mais, e 30 mil e 900, vendido online, obrigado. Vamos em frente, vamos em frente, lote número 8. Lote número 8, olha que maravilha, é um Voyaginho 1.6, 1.6 no Voyaginho, mais um Voyaginho, gasolina, álcool e GNV com kit GNV. IPVA, IPVA, todos pagos, todos os documentos já no DETRAN em andamento, documentação 30 dias úteis nesse leilão exclusivo do Banco Bradesco, é um leilão de giro de estoque. E eu já tenho 26 mil reais online para começar, 26 mil, vamos lá, 26 mil, 26 mil online e online, 26 e 500, vamos lá, 26 e meio, 26 e meio no Voyaginho Carro, 1.6, olha que beleza, carro 19, 19 por 26 e meio, 26 e meio, 26 e meio, 26 e 500, 500, 500, está só no online, 26 e meio, 26 e meio, 26 e meio, está bem pertinho, hein? Deixa eu ver aqui, mais um pouquinho, já vou vender, 26 e 500, 500 e vamos em frente, 26 e meio, 26 e meio no Voyaginho, 26 e meio, 26 e meio, 26 e meio, uma, vamos de 200 reais para chegar mais próximo, 27, 27 mil, vamos de 200 agora, 27 mil, 27 e vou vender, vou vender online, 27 mil é venda, 27 mil, 27 mil para vender, para vender 200 agora, 200 e vamos em frente, quem paga mais leva, 27, 200, 200 e vou vender online, 27 mil e 200, uma, e 27 mil e 200 eu vou vender no online, 400 e 400, 400 está só no online, 600, voltou no auditório, 27, 600, 600 presencial e vou vender presencial, uma, 27, 600 eu vou vender presencial, duas, online, 800, 27, 8, 800 e vou vender, uma, 27, 800, 28 mil, 28 mil, 28 mil arredondou online, olha que maravilha, 28 mil, 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 28 mil e vou vender online e 200 e 200 e 200, agora e 200 e vou vender, uma, presencial, 28 e 200 eu vou vender, uma e 200 eu vou vender, duas, online e 28 mil e 400, 400, 400 agora, 400, 400 agora, e vou vender presentes online, online, e 28,400, uma, e 28,400 é venda online, duas, e 28 mil, e 400, vendido online, 28,400, lote número 13, é um Gol, é um Voyage, mais um Voyage, esse é um ponto 6 também, branquinho, 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 e eu já tenho 23,500 é a saída, olha que beleza, 23,500, carrinho 1.6, é muito bom preço, ele tem gasolina, álcool, GNV, com kit GNV, IPVA pago, documento já em andamento, e eu vou levar 24 mil condicional, é muito bom preço, no estado, 24 mil, vou levar condicional, online, online, presencial, carro funcionando, 24 mil, 50 mil e 500 a tabela, 24 mil, vou levar condicional, 24 mil, 24 mil, 24 mil, para condicionar, online, online, eu presencial, por 24 mil, 24 mil, uma, é o mínimo, para condicionar, menos não dá, é 24 mil mesmo, uma, condicional, alguém confirma, alguém confirma, é isso mesmo, não dá, menos não dá, pode até pôr 23,800, e é 24, condiciona, 24, vai, já tenho 24, vou levar condicional presencial, 24 mil, 24 mil, uma, 24 mil é condicional, duas, e 24 mil, Obrigado, condicional, obrigado, condicional, Lote 14, é um Onix, 2016, 16, tem ano, tem modelo, ano e modelo, olha que beleza, Ele é 16,16, gasolina, Gasolina, álcool e GNV, com kit GNV, PVA todos pagos, documentação toda em andamento, eu já saí de 21 mil no online, confirmado, carro de 44 mil, preço excelente, 21 mil já tem online, olha que beleza, 21 mil está no online, 21 mil, 21 mil, está tudo no online, 21 mil, vamos em frente, Ainda não dá, ainda é condicional, 21 mil, 21 mil, 21 mil no Onix, carro LT 2016, 16 por 21 mil, vamos em frente, 21 mil, 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 21 mil Eu vou levar condicional online, duas online e 21.500 condicional online, obrigado. Lote número 15, é uma weekend, é uma palha weekend atractive. 2.019, manual do proprietário, gasolina, álcool e GNV, com kit GNV, 23.800 é a saída, 23.800, olha que maravilha, 23.800, vou pegar condicional, 24 em diante. 24.000 é venda condicional online, eu presencial por 24.000, carro 19 e 20, tem ano, tem modelo, lote número 15, olha que beleza, 19 e 19, desculpe, 19 e 19, 24.000, 24.000, vou levar condicional online, eu presencial 24.000, é o lote número 15, 24.000, 24.000, vou condicionar uma, 24.000, vou levar condicional duas, online, alguém confirma? É o mínimo também, já está no limite. Já tenho confirmado, 24.000, vou levar condicional online, 24.000, daí pra frente é condicional, quem paga mais eu condiciono, 24.000, 24.000 na weekend e 24.000, uma e 24.000. 24.000, 4.000, vou levar condicional online, duas, parou, não mais, e 24.000, 4 e 200, e 200 agora, e 200, vamos lá, e vale, 24.000, 200 está só no online, vou condicionar uma, 24.000, está só no online, vou levar condicional online, uma, e 200, e 200, vou condicionar duas, parou, não mais, e 24.000, e 200... Condicional, condicional, obrigado, está bem próximo, vamos para o lote 16, é um prisma... É um prisma, joy, 2017, 18, gasolina, auque GNV, com kit GNV, o IPVA sempre pago, 2024, documentação no leilão, 30 dias úteis, leilão exclusivo, de giro de estoque do Banco Bradesco, 23.000 é a saída do prisma, olha que beleza. 23.000 online daí pra frente, 23.000 online, online, 23.000, vamos em frente, em frente, e feito por 23.000, 23.000, vou levar condicional, está bem pertinho, e 500, 500, mais um pouquinho, já vou vender, 23.000, 23.000, 23.000, olha que beleza, 23.000, 500, 500, 500, 500, está só no online, 24.000, 24.000, arredondou, 24.000 no prisma, joy, 24.000, carro 17, 18, e 24.000, e vamos em frente, 24.000, 24.000, vamos de 200, 24.000, vamos de 200, incremento, por 24.000, 24.000, vou levar condicional online, uma, e 24.000, vou levar condicional online, 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 e duas, parou, não mais. E 24.000, vou levar condicional online, obrigado, está bem próximo, vamos para o lote 17, é um voyage, voyaginho, 2017, 18, gasolina, óculos GNV, com kit GNV, IPVA, pago, 23.800, é a saída daí para frente, 23.800, é um preço excelente no voyaginho, 2017, 18, vou levar condicional, 24.000, 24.000, é só confirmar online, eu presencial para o 24.000, 23.888, 24.000, 24.000, 24.000, 24.000, 24.000, para levar condicional, eu levo condicional online ou presencial, 24.000, 24.000, 24.000, é só confirmar, uma, e 24.000, 24.000, é só confirmar online ou presencial, duas, não mais, é 24 mesmo, não tem como diminuir, alguém confirma 24.000, 24.000, carro de 47.200, metade do preço, é muito bom levar um condicional, hein, pode pegar que vale, pode pegar, aproveite a oportunidade, veículo funcionando, documento em andamento, 30 dias úteis, banco Bradesco, olha que maravilha, alguém confirma 24.000, uma, 24.000, mil, duas, não mais, então esse não vai dar, vai ter que ficar, vou deixar em aberto até o final do leilão, 24.000, condicional, obrigado, lote 19 aqui no telão, é uma Mitsubishi Shotlander, 12, 12 anos em modelo, automática, a bomba de combustível está danificada, o documento é gasolina, com kit GNV, carro 2012, 12, e eu vou sair de 21.000, 20.500, vou sair de 21.000 para condicional, olha que beleza, 21.000 leva condicional, excelente o preço, pode pegar, 21.000, 21.000, vou levar condicional online ou presencial por 21.000, é só confirmar, Outlander, 2012, 12 anos em modelo, a gasolina, eu pego 21.000 condicional, olha que oportunidade, pode pegar, eu aguardo, é muito bom preço, pode pegar que vale, alguém confirma, 21.000, eu aguardo, tabela, nem, nem queira saber, é 53.800, e se demorar muito, já foi, 21.000, vou condicionar online, 21.000, vou levar condicional online, online, vamos em frente, 21.000, 21.000, vamos de 200, 21.000, 21.000, vou levar condicional presencial online, já tem online, vou condicionar, uma, e 21.000, é venda condicional online, 200, 200, 200, e vamos em frente, 21.000, é condicional, uma, 21.000, é condicional online, uma, 21.000, é condicional, duas, 400, 600, 600, 600, 600, 600, é condicional, uma, 21.600, é condicional, uma, e 21.600, é condicional, 800, 21.800, e 800, 800, 800, é condicional, uma, 21.800, é condicional, duas, 22, 22, 22, 22, 22, para condicionar, uma, 22.000, vou condicionar, Está bem pertinho, mais um pouquinho, já vendo. Ainda é condicional 22, 22, 22, uma, 22, 2 mil e vou condicionar duas e 22, 2, 2 mil. Condicional online, obrigado. Próximo lote é o lote número 30. Aqui no telão é um CrossFox 1112. É no estado que se encontra IPVA pago. Documento em andamento, 15 mil. Vou pegar 15 mil condicional, 14, 800. 14, 800, vou levar 15 mil, 15 mil condicional online, online, no presencial. Carro 2011, 12, no estado. 15 mil condicional, 15 mil, 15 mil no CrossFox, no estado. E vou condicionar uma e 15 mil, vou levar condicional duas e 15 mil. Condicional com o senhor, no estado, CrossFox, 15 mil, obrigado. Lote 31 é um Peugeot Grife. 13, 14, ele é sinistro recuperado. Sinistro recuperado. E eu tenho 19, 800. Vou pegar 20 mil condicional nele. Ele é sinistro recuperado. Olha que beleza, hein? Alguém confirma 20 mil? É muito bom preço, hein? Sinistradinho recuperado. É um 3008, grife. 13, 14. Sinistro recuperado. Vou levar condicional. 20 mil reais, alguém me confirma. 20 mil. 20 mil, 20 mil. Eu levo condicional online ou presencial. 20 mil, 20 mil. Alguém me confirma uma. 20 mil, alguém me confirma duas. Não há interesse. Já tem online. Online, online, online. Vou condicionar 20 mil reais. Uma. E 20 mil é condicional online. E 200. 200, 200. Vamos em frente. 20 mil e 200. 200 é condicional online. 20 mil e 200. Vou condicionar uma. 20 mil e 200. Vou levar condicional online. Duas. Online. 400. 400, 400 online. Vou levar condicional uma. 20 mil e 400. Vou levar condicional online, online, online. 600. 600, 600 é condicional. Uma. 800. 20 mil e 800. Olha que beleza. 20 mil e 800 é condicional. Uma. 20 mil e 800 é condicional. Duas. Online. E 20 mil. E 800. Condicional online. Obrigado. lote, lote, lote 33. É um... Renault Sandero 16, 17. 33. É um Renault Sandero. Vou pegar 15 mil nesse Sandero, hein? Aí, meu amigo. Melhor do que isso. Não acha lugar nenhum. Pode pegar rapidinho. Online. Já tenho 15 mil online, online. Eu vou levar condicional daí pra frente. 15 mil, 15 mil é condicional. Uma. 15 mil é condicional online. Duas. E 15 mil... Condicional. Condicional. Lote 34. É um golzinho. 13, 14. Direção arvido e trava. Escapamento danificado. No estado que se encontra. 15 mil já tenho. 200 online. 400 online. 4 portinhas. 1.0. E vou vender. 15 mil e 600 é venda. 800, 800 online. 15, 8, 8. Vou vender. 15 mil e 800, 800. Vou vender online. 15 mil e 800. Vamos lá. E 800, 800 é venda. É venda online. É online 15, 8, 8, 8. Pra vender. E vou vender. Uma. 15 mil e 816. 16, 16, 16. Aqui no auditório. E vou vender. 16 mil. Uma. 16 mil. Vou vender. Duas. E 16. 200. 200 online. 400 online. 400 online. É online. Tá só no online agora. 16 mil e 400. Tá só no online. Uma. 16 mil e 400. Tá só no online. E 400 online. É online. É online. E vou vender. Uma. E 400, 400, 400. E vou vender. Uma. 16 mil e 400. Eu vou vender online. Do 600. 600. Voltou no auditório. E vou vender. Uma. 16 mil e 600. Eu vou vender. Duas. E 16 mil. R$16,00 vendido, vendi aqui ó, R$16,00 vendido. R$39,00, vou pegar R$20,000 condicional. R$20,000 condicional. Alguém confirma? Já tem online, R$20,000, vou levar condicional online, online R$20,000, uma. R$20,000, R$20,000 no Siena, duas e R$20,000 condicional. Lote 44, é um Ford K, olha que belezinha, chegou funcionando. Direção, ar, vira e trava. Carro 1.5, sedã, R$26,00 eu já tenho confirmado online. R$26,000, vamos em frente, R$26,000 online, R$26,000, R$26,000, vamos lá. R$26,000, mais um pouquinho já vou vender, por R$26,000, por R$26,000, R$26,000, vou levar condicional daí pra frente. R$26,000, vamos de R$200,00, R$26,000, quem pagar mais leva R$26,000, R$26,000, vou levar condicional online, eu presencial por R$26,200, e R$200, agora e R$200, vamos lá. Quem paga mais leva R$26,200, é condicional uma, R$26,400, R$400, é condicional uma, R$26,400, vou levar condicional online R$26,600, agora vamos em frente. R$26,600, é condicional uma, R$26,600, é condicional online, uma e R$600, é condicional duas. E 26 mil, e 800, e 800, 800, 800, 800, 800, 800, 27, 27, 27, 27, 27, 27 mil, vou levar condicional online, uma, 27 mil é condicional online, uma, 27, 200, 200 é condicional, venha bem para mim, ainda não dá para vender, está bem pertinho, 27 mil é condicional online, e 200, uma, vou condicionar uma, 27, 400 é condicional, condicional, duas, e 27 mil, e 600, e 600 online, 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 olha que beleza, 27, 600, vou condicionar o Ford Ka, uma, 27, 800, 27, 8, 27, 800 é condicional, uma, 27, 800 é condicional, duas, 28 mil, 28 mil, arredondo online, 28 mil, 28 mil, vou condicionar uma, 28 mil é condicional, uma, 28 mil, duas, e 200, e 200, e 200, 200 é condicional, uma, 200 é condicional, duas, e 28 mil, e 200, condicional, está bem próximo, e o último lote, é um Ford Ka, 26, eu vou pegar condicional, olha que maravilha, pode pegar, que vale, 25, e meio, 26 mil, vou levar condicional online, eu presencial, por 26 mil, 26 mil, 26 mil, vamos em frente, em frente, em frente, por 26, 26, 26, vou levar condicional, 26 mil, é o mínimo esse, hein, 26 mil, 26 mil, esse não dá menos do que isso, não dá, 26 mil, vou levar condicional, condicional, pode confirmar, pode confirmar, hein, aproveite a oportunidade, daqui a pouco, todo mundo quer o carro, e aí, dispara o preço, 26 mil, vou levar condicional online, uma, 26 mil, com o manual do proprietário, com chave reserva, vou pegar um condicional nesse Ford Ka, uma, 26 mil, é condicional, duas, online, e 26 mil, esse não dá, é 26 mesmo, alguém vai, confirmar, uma, 26 mil, duas, obrigado, 26, já tem online confirmado, e vamos de 200, 26 mil, vou levar condicional, 26 mil, vou levar condicional online, e online, 26 mil, é venda condicional, uma, e 26 mil, vou condicionar, duas, e 26 mil, condicional, condicional online, obrigado, lote 55, é uma SPIN, 2018, 2019, LTZ automática, gasolina, alta e GNV, com kit GNV, IPVA, todos pagos, sete lugares, temos nessa SPIN automática, é a LTZ, e eu já tenho confirmado, 39,5, é a saída, 39,500, confirmado online, 39,5, 39,5, na SPIN online, 39,5, daí pra frente, vou fazer uma venda condicional, 39,5, 500, é venda condicional online, ou presencial, por 39,5, 39,5, vou condicionar, uma, 39,5, 39,5, 40 mil, 40 mil, 40 mil, 40 mil, 40 mil e 500, e 500 online, 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 40 mil e 500 online, 40 mil e 500, vou condicionar online, uma, 40 mil e 500, é condicional online, duas, online, e 40 mil e 41, 41, 41, 41, arredondou online, olha que beleza, 40 mil e 500, e 500, está bem pertinho, 41,5, ainda é condicional, 41, 500, vou levar condicional online, uma, 41,5, vou condicionar online, duas, e 41 mil, e 502, e 2, e 2, e 2, e 2, e 2, é condicional, uma, 42 mil, ainda é condicional online, duas, online, e 500, e 500, e 500, mais um pouquinho, vende, hein, 42,5, ainda é condicional, uma, 42,5, é condicional, duas, e 42 mil, e 500, condicional online, obrigado, vamos em frente, lote 57, 57, é uma CRV, 2 mil e 10, 10, repara-se na parte frontal, olha que maravilha, a CRV, e eu vou sair nela de 20 mil reais, 19,520 mil, vou levar condicional, 20 mil, 20 mil, vou levar condicional online, online, é presencial, olha que maravilha, vou pegar condicional 20 mil, 20 online, já tenho 20, e daí pra frente é condicional, 20 mil, 20 mil, vou condicionar, e vamos em frente, vamos de 200, 20 mil, 20 mil, vou levar condicional online, uma, 20 mil, 20 mil, vou levar condicional online, 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 duas, online, e 20, 20 mil, condicional online 20 mil, obrigado,